Te Amo E não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim É um presente de Deus Te Amo, Te Amo Mais do que posso descrever Te Amo Esse é o som do que eu sinto por você Te Amo, Te Amo Mais do que alguém jamais te amou Te Amo E ter você é o que me move o som do amor Olha só que gente bonita É um casamento É, é um casamento Onde será que estão os noivos? Eles já vão aparecer Será que demora? I love you, I love you I love you In raininess and shining nights No matter what I love you through the time I love you, I love you And there is nothing I can do To be forever by your side But now it's sad But now it's sad and done I will love the sun I love you, I love you I love you more than you could know I love you, without my heart And all my dreams And all my soul I love you, I love you This is the way you've come to say I love you, oh, oh, oh Through a big time Through all the hits Through all the hits Em vocês Encontrei com a voz de Deus Que me abençoou Que nos abençoou Como assim? Acho que chega um momento na vida Em que a gente precisa encontrar alguém especial Sossegar o facho Ter um relacionamento Eu tô contigo Uma decisão madura Tipo, namorar? É, namorar I love you, without my heart And all my dreams And all my soul I love you, I love you Mais do que alguém jamais te amou Te amou E ter você é o crime E morre o som do amor E morre o som do amor E morre o som do amor I love you I love you I love you I love you Até onde sei O teu amor é sol E até onde vou O teu amor é mar Que me acompanha E vai ao lado meu É como um vento Que eu não sei De onde vem Mas que me faz tão bem A ponto de dizer Preciso de você Me mostre o seu amor Berta, divertida E... Bonita Belíssima Ela tem uns olhos que são E o cabelo, puxa E um sorriso E a noite eu farei Uma canção pra você Tu és tudo o que eu quero ter Me encontre no raiar No dia E a noite cantarei Essa canção pra você És o meu melhor amigo Até onde sei O teu amor é sol E até onde vou O teu amor é mar Que me acompanha E vai ao lado meu É como um vento Que eu não sei De onde vem Mas que me faz tão bem A ponto de dizer Preciso de você Me mostre o seu amor de dia E a noite eu farei Uma canção pra você Tu és tudo o que eu quero ter Tu és tudo o que eu quero ter Me encontre no raiar do dia E a noite cantarei Essa canção pra você És o meu melhor amigo Me mostre o seu amor de dia E a noite eu farei Uma canção pra você Tu és tudo o que eu quero ter Me encontre no raiar do dia E a noite cantarei E a noite cantarei Essa canção pra você És o meu melhor amigo Uh, 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 uh Até onde sei O teu amor é só E até onde vou O teu amor é mais Que me acompanha Grande, bonitão e grande Hoje estamos nós dois aqui Veja o tempo que passou Mas na verdade Parece que foi Ontem Tantas histórias Pra se contar E viveria outra vez A nossa força É o nosso amor Sempre 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 Eu em você Nós decidimos Nos amar Isso será Pra sempre Te prometi Te prometi Meu coração Te amarei Te honrarei Serei só teu Nós decidimos Nos amar Isso será Pra sempre Te prometi Meu coração Te amarei Te amarei Serei somente teu Te amarei Tantas histórias Pra se contar E viveria Outra vez A nossa força É o nosso amor É o nosso amor Sei Mas foram feitos Um pro outro Ele é louco por você Mesmo? Hoje Estamos Nós dois Aqui Veja o tempo Que passou Mas na verdade Parece que foi Ontem Ontem Tantas histórias Tantas histórias Pra se contar E viveria E viveria E muito embora os dois Sejam ótimos Sozinhos Nenhum É perfeito Na minha opinião Mas ficam perfeitos A nossa força É o nosso amor A nossa força É o nosso amor Para se contar Com o desejo O seu amor E o nosso amor E agora Com o desejamento Com o desejamento Tente teu Tantas histórias Pra se contar E viveria Outra vez A nossa força É o nosso amor Sempre 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 Eu e você Nós Decidimos Nos amar Isso será Pra sempre Te prometi Meu coração Te amarei Te amarei Serei somente Te amo Tente teu Tudo crer Tudo suportar Assim É o nossoем Serei fiel Que é uma aliança que no altar Ele se amou Nós decidimos nos amar Isso será pra sempre Te prometi, meu coração Te amarei, te honrarei Serei somente Nós decidimos nos amar Isso será pra sempre Te prometi, meu coração Te amarei, te honrarei Serei somente teu Eu E construí um jardim comigo Eu gostaria muito Meu amor é tão doce Meu amor é tão puro, lindo Livre Poesia Que me faz viver Teu amor É tão simples Doce amor Que me beija Alma Fonte De um sorriso Que jamais eu vi Já vi o sol bem mais ardente Já vi o céu bem mais azul Os diamantes Amor Te amarei, te amarei, te amarei Você vai te dar